A polícia passou bem rapaziada beleza seja bem vindo mais um vídeo aí no meu canal do youtube de visualidade daquele jeito que vocês gostam rodando aquele rodo sabe que alguém aí saco de mesmo alguma coisa assim a oba boa noite noite não peço que você se retire do local o primo tá fechado viu tudo bem fica tranquilo eu comecei vendendo sabonete pela internet rapaziada me tornei um milionário grande milionário na cidade tudo vendendo sabonete pela internet e hoje eu abri um curso 5 faz para se tornar um milionário toda nessa oportunidade para os senhores se tornar um milionário apenas 100k você tem a sua grande oportunidade de se tornar o maior é melhor milionário essa essa vaga é para o senhor você entendeu a fechou a sua oportunidade só para o senhor desconto aí de vinte por cento do que 80 reais 80k mano 80 mil milionário rapaz 80 reais não paga nem o combustível da minha porsche 80 reais não paga o meu também não mas e aí não é a oportunidade do senhor eu tô te dando oportunidade e diga mais não deve ter mais dinheiro muito mais dinheiro que eu tenho que fazer o seguinte me dá 80 mil para mim pagar a minha dívida que eu tenho e aí eu vou ganhar começar a ganhar salário e eu te dou 80 mil você tá precisando de 80 mil ser polícia você tá achando que eu tô liso você tá achando que eu tô liso faz seu pics aí é 49353 pelo amor de deus eu não tenho dinheiro nem para comprar kit de reparo eu te falar quanto eu tenho na conta 49353 deixa eu te falar conta que eu tenho na minha conta aqui agora 1520 é o cawan é o cawan cawan que isso valeu obrigado agora eu vou conseguir comprar mochila porra caralho valeu doutor vou vencer na vida é isso cara ajudei seu polícia cara hoje vai calma aí é obrigado dinheiro não perder perdi a grana hora agora 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 o pato o lugar o rapaziada beleza 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 no que você trocar uma ideia com vocês no o que acontece tudo começou quando eu comecei a vender sabonete para internet me tornei um grande investidor milionário e hoje eu resolvi abrir um curso cinco passos para se tornar um milionário toda nessa oportunidade para vocês fazer parte desse curso apenas sem carro você pode estar adquirindo uma vaga vaga tem interesse cara se tornar um dos pontos sem carro mas tá falando com o cara errado mas que você é o curso tá é o curso apenas cinco passos vai se tornar o cara mais milionário da cidade você é muito cuidadoso né que vem de que sabonete hidratante eu comecei vendendo sabonete eu vou dar uma estratégia de visão de um grande negócio para o senhor e você agora tá vendendo aqui é só o curso agora eu vendo o sonho mas quando você começou vendo sabonete você era o que era muito cuidadoso quando eu comecei vendendo sabonete eu descobri a internet comecei a vender sabonete pela internet aí começou a minha grande fortuna mas então mas eu quero saber se tipo era muito cuidadoso antes de você vendia e aí começou a vender carros que você era cuidadoso essas paradas assim não cuidadoso só até hoje tu tá achando que eu tô liso é a maquiagem eu então é que cuidar muito e olha eu é que eu tenho uma grande fortuna eu moro mais massa xoxa de sabe eu sou mais de massa xoxa mas eu também mas aí mano mas você tem que cuidar muito eu não entendi mano deixa tu passar um pano em um celular aqui nós é humilde tá cara né porque a gente é milionário a gente é humilde tá para passar um pano não tá certo não é verdade mano é humildade eu não tô na vida eu não tô entendendo só pergunta retórico olha você falou que tu é até cuidadoso né então eu tô perguntando se teu cu da gente agora que eu entendi cara tu tá de palhaçada com a cara mano eu vou nem perguntar bem que você tá não viu safado aí é isso é o corno fala comigo meu bom boa noite tudo bom tudo bom o que é que você precisa meu querido rapaz eu que pergunto para vocês tudo começou quando eu comecei a vender sabonete pela internet me tornei um grande milionário e hoje eu tô dando a oportunidade de vocês está adquirindo meu curso que se chama cinco passos para se tornar um milionário apenas uma hora dessa uma parceira nem rr não deus ajuda aí o senhor não tem interesse não eu tô dando a oportunidade do senhor que a visão de um grande negócio rapaz não muito obrigado e rr rr rapaziada tô voltando depois da rr eu acho que foi rs eu tô vendo se os calentouro aí para o meu passo dá uma carona hein só entrei parceiro entrei e só bem só bem só bem como é que eu menti tira aí tira aí matou o caralho por que todo mundo tem um coro o barra vai esquecer aquela praça é uma loucura essas horas rapaz e aí pessoal boa tarde tudo bom eu falar para vocês eu comecei vendendo sabonete na internet sabe e tornei um grande investidor milionário aí na cidade aí agora eu tô abrindo um curso aí ó cinco passos para se tornar um milionário alguém tem interesse aí mas para se tornar um milionário ou para se tornar um cara cinco passos para se tornar um milionário meu patrão é oportunidade única mas foi milionário que você trabalha no fbi rapaz que fbi rapaz eu tenho uma noite gente tá com seu negocinho aí eu sou de mas achou eu tive o peixe contato é contato né porra de motivos desde já pedaço eu tive um beijo apenas 100k a inscrição tem interesse obrigado pela paciência e compreensão em qual que eu tenho eu queria ficar aqui vendo o que tava acontecendo só que o cara disse respeito eu não sei não então mano eu aprendi ele só que ele deu certo ele também tá lá na prefeitura agora é mano a pessoa beleza mandou não cheguei tá tirando né tá desmerecendo vai para lá maluco tá do lado de um carro verde tá ali ó no carrinho gente aqui ó depois eu vou o opa bati meu porsche tá de sacanagem igual as coisas que eu tô ligado eu tenho que ficar logo sumi logo e tá não é perdão 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 desculpa 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 você já mais jamais jamais vai fazer um treino perdão e aí gente desculpa desculpa chegar dessa maneira gente graças assim eu sou cardíaco cara você tá maluco você pode me levar para o inferno aqui porra gente olha aí eu comecei minha história vendendo sabonete na internet me tornei um grande milionário na cidade empresário de muito verdadeiro para nós não presta atenção eu abri um curso cinco passos para se tornar um milionário e apenas 100k a inscrição e vocês são contemplado com uma palavra aí viado contemplado é o nome agora vem cá mano vixi ele me agrediu aqui no nosso que a gente pode matar isso aqui a ele né já que ele é rico você tem que agradecer você ter tomado um de uma pessoa milionária rapaz mas faça mas 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 deu eu quero sequestrar ele eu faço aí o eu faço aí o eu faço um pix aí para mim para ver se não tá lendo aí para ver se o conteúdo é bom mesmo para ver se a gente paga ó eu eu vou te olhando a simulação ideias de engajamento para você poder fazer aquela venda do sabonete na internet ó é se tornar um caro milionário igual eu rapaz sabonete na internet você já foi para a massachusetts não sai de lá não como é que é o negócio da cidade chupa quem é massachusetts esse carro aqui é de concessionária concessionária é uma Porsche ali no volante tá de sacanagem desbloquei para ver se você desbloquear ele é boa se você desbloquear esse carro aí eu consigo te passar o 100 mil rapaz tá achando que eu tô liso pega esse carro para você vai embora ele é quatro pontos aí você tá achando que eu tô liso você acha que eu tô liso sai daqui não volta mais não depois manda mensagem para pegar o IPVA tá eu acho que eu tô liso eu acho que eu tô liso leva o carro passa logo o carro para o nome do cara vamos falar vamos falar a respeito desse curso seu cara vamos falar a respeito desse curso seu cara não presta atenção assim o doutor você tem o faro você tem o faro do negócio mesmo doutor eu sou o cara do dinheiro sente o cheiro aqui ó vem cá me fala que cheiro é esse aqui sente cheiro mano é o cheiro do dinheiro aí não pô aí tá cheio no cu porra aí não cara isso aí não é dinheiro não cara o que é isso cara então doutor deixa eu dar um papo pra você aqui cara e se isso não te ajuda a se achar uns uns cara para cair nesse golpe seu aí sem dividir com nós essa grana cara no século 21 não pera aí cara que eu falava que você aplica o golpe no seu ouvidinho aqui cara calma você quer isso cara aqui cara no seu ouvidinho aqui cara quem tá falando aí quem é na voz aí qual o seu nome aqui é o Zé eu sei quem é tu meu pra você ver ó não deixa eu falar falar você você sabe quem é posso falar de cara fala aí para falar cara não ligo não você gosta de Priquito é Zé Priquita eu sei que é tu meu negão é nóis eu sei que é tu eu lhe acompanho lá meu negão é nóis mano tô eu vou ajudando o que comprar faca aqui cara que eu tô meia hora rodeando aqui não faca não peraí 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 e se eu te passar o negócio o negócio mais eficiente tipo esse aqui ó acho que esse aqui é mais tua cara hein ó isso aí é bom você é bom isso aí tá desse aqui é mais tua cara né não faca é muito como é que a verdade não tem faca de verdade só tem aqueles canivete de casca maçã sabe meia boca você dá um aqui o negócio é aqui o cara esse é bom hein só meu cara esse aqui só de você botar na mão já né vou abrir meu cara será mas calma aí vamos lá vai 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 o Zé e cadê aquele aquele trator precisa deixar eu dar uma voltinha naquele trator cara ele tá tomado emprestado você não era forte você não era forte ficou magro ficou fraco eu era eu era gordo depois eu fiquei forte pois é agora eu eu chupi agora você vai melhorar depois você ficou forte qualquer não entendi a semelhança agora eu tô mago se você malha acaba o chifre pós-segumo e pós-crack é doido pode fazer uma greve aí para baixar esse preço do kit né não tem mecânico o kit caro da porra tá maluco 30 mil né galera tá ligado tá pegando o negócio é massa velho hoje eu tive que dar 80 mil para o polícia lá que tava implorando lá para pagar a gente vai lá na porta da delegacia fazer uma grave contra o preço vamos protestar lá vamos protestar lá bora mesmo mas você puxa um carro lá vai polícia eu não vou eu vou me ajeitar eu vou me ajeitar aqui ó e pronto mas ele tá com a touca ninja pô vai dar o problema é a touca eu também vou lá estilosão vou lá estilosão que eu saio na beca mas não tem ninguém pode mudar pronto então vamos assim ó vou finalizar esse vídeo por aqui pronto agora vai e aí pode agora tá achando que eu tô liso tá ligado hahaha agora tá bom hein e aí vai ter mais coisa e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí